Bom dia, Brasil! E depois da volta do fornecimento do gás russo, as bolsas europeias sobem respirando aliviadas. Nos Estados Unidos, os pedidos de seguro-desemprego que vieram piores do que eu esperado ontem seguram as bolsas por lá. Vem ver! Lá nos Estados Unidos, o Dow Jones está no 0 a 0, o S&P cai 0,2 e a Nasdaq 0,5%. Na Europa, na média, como a gente vê na Bloomberg, a alta é de 0,5%. Lá na Europa, a felicidade é tanta com o fornecimento do gás que eles estão até ignorando os PMIs, aqueles que medem a temperatura dos setores da economia, que na zona do euro vieram todos piores. Na zona do euro inteira, no geral, veio tudo pior. Veio até alguns abaixo da linha dos 50, que mostra que está esfriando. A Alemanha veio ruim, França veio ruim, tudo pior. O petróleo está caindo, está caindo 1,5% essa manhã. O Brent está a 102,30 dólares, com a possibilidade da Líbia e da Rússia aumentarem a sua produção e a China ampliar os confinamentos por conta da política de Covid-0. O destaque do dia fica para o minério de ferro, que saltou 3,5% essa madrugada lá no Porto de Daliã. Saltou com a expectativa de demanda chinesa maior, porque os estoques lá caíram, e também pelo corte da produção da Vale. Se a China compra mais, o preço sobe. Se a Vale vende menos, o preço sobe também. O ETC do dólar, o DXY, está com 0,2% de alta apenas. As bitcoins estão 23 mil e 500 dólares essa manhã. E depois da Netflix e a Tesla terem divulgado os bons resultados, e a Snap ter divulgado um resultado péssimo, que derrubou as ações, derrubou até meta lá na Facebook, está todo mundo esperando o resultado da gigantesca Twitter, principalmente porque eles estão envolvidos nesse embrólio com o homem mais rico do mundo, o dono da Tesla. Bom, e vale lembrar que está todo mundo de olho na saúde do presidente americano Joe Biden, porque ele é velhinho e está com Covid. E por aqui, como os riscos fiscais têm pesado na bolsa, têm pesado no dólar, está todo mundo de olho no relatório de receitas e despesas do terceiro bemestre do orçamento, e do potencial corte de despesas para que o governo cumpra o teto dos gastos. Eu sou Pablo, bons negócios e um lindo fim de semana, hein, família? A VITORI!